Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Prendemos o outro que matou o soldado de Jorge em Bahia, prendemos o Big Night, um dos principais de Santa Rita, prendemos o Big Night, já está preso lá na Sexta DD. E agora prendemos aqui o Evaldo, o Evaldo que é o que matou o filho de Sr. Vão Serrão aqui, por exemplo, no dia, agora há pouco, faz no dia 21 de abril, não faz nem um mês ainda, e fica solto em Santa Rita, andando pra aí pra cá, com essa 28, e atentando contra todos de Santa Rita. Aí você vê isso aí é o nosso trabalho, e vários que estão mais aí que você vai entrevistar pessoalmente. E aqui está o Sr. José Serrão, o João Serrão, o Sr. João Serrão, quem foi, qual foi o homem que matou o seu filho? É o Evaldo. Esse aqui? Nunca ia ver esse por essa família aí. Muito obrigado, deixa eu falar aqui com o homem que matou o filho do Sr. João Serrão. O Sr. João Serrão, dizendo que você cruelmente tirou a vida do filho dele, como é que foi? Por que você matou o rapaz? Essa vanca deu uma família de João Serrão, ganhou os dados atrás. O irmão dele, o Aleijadinho, que já tem quatro mortes, já atirou em mim, esse aqui já atirou em mim, eu já baleei ele. Vem cá, por favor, vem cá. O senhor é filho do Sr. João Serrão? O senhor é filho do Sr. João Serrão? Isso é um bandido, um homem desse é incapaz de viver em tanta ansiedade, porque o homem desse... É filho do Sr. João Serrão? Sou irmão do que morreu. Esse homem matou o que morreu. Ele é o Sr. João Carvalho. Agora, eu sou o Francisco, agora esse camarada aí, vem ameaçando a gente, devem matar o meu irmão, ontem à noite, dando pedra para lá. O senhor já atirou nele também? Nunca tirei nele, não. Ele foi o que fez em mim primeiro, eu nunca tirei nele, não. Já prestei várias questões da Aleijadinho, ele me ameaçando para me matar-me. Vou trabalhar com o baú, não posso, ele fica na minha cola para me matar-me. E vai nove anos que ele tenta matar o meu irmão, nove anos que ele tenta matar. Como é que eu tento matar esse homem, que esse homem estava em frente à soldera ontem? Ontem de manhã, em frente à soldera, ele estava lá perto onde eu fui preso, eu vi esse homem, ontem de manhã lá. Diga que você não estava ontem de manhã lá em soldera. E como é que você viu nada, e você viu nada, e você não matava, rapaz? Você matou o Elias por quê? Eu matei, Jota, porque um dia antes, no sábado, o Cosme, o irmão dele, o Cosme, o Aleijadinho e o Duta, que é o Elias, deram uma carreira em meio com revólver, deram uma carreira em meio com revólver, eu fui e corri com medo. Aí eu vinha descendo na rua Bela Vista, aí o irmão desse rapaz estava, aí quando ele viu ele se caqueou. Eu vinha do meu lado, aí eu peguei e atirei nele, dei quatro espadas nele. E o irmão dele dele, ele tem um irmão, agora não, capitão, mas de primeira, esse cabaí tinha apoio, aí sabe, matava, o irmão dele tem quatro motos ali. E esse irmão já matou. É que isso é mentira dele, meu irmão é um trabalhador, machinheiro, velho da carreira, ele é pai de nove filhos, não trata disso não. Ele é, ele quer condenar a gente, ele é um bandido. Procurso saber, Cosme, Serrão de Carvalho, Procurso saber, ele tem moto ou não tem? Quatro motos, ele deu um revólver ao rapaz, deu um revólver e uma furadeira pro rapaz, matava ele e meu tio, o rapaz não teve medo. O meu lado aí, foi de atirar e atirou no carro daquele negão que é juiz menor, que é um elemento, que tem dois carros lá. E tem um pedido, não tem coragem, aí o irmão dele com raiva, porque o rapaz da carreira se acabou, o irmão dele disse que ele tinha dado a revólver e ele mataria, meu tio. O irmão dele pegou, matou o rapaz, o rapaz topou na casa, o irmão dele foi e atirou no rapaz. Você está arrependido? Hum? Se ele ficasse vivo, você mataria de novo? Não, não está. Mas não está arrependido? Não estou arrependido, não. Deixa eu falar com esse aqui, passa pra lá, vem pra cá, o senhor. Pedro Soares, de quê? Da Silva. Preso aqui por quê? É, perdido. Foi porque... Ah, você é o homem que dá cobertura ao famoso Val. Eu nunca, eu nunca... É porque, é assim, olha, os povos lá, tudinho tem medo dele, tudinho tem medo. Aí a gente até se mudou de lá da casa, eu e minha mãe e o meu irmão. Aí, a casa fica lá só, aí ele te pega e vai dormir lá. Ia dormir, ele foi embora. Você deu dormida ao Val quantas vezes? Só três vezes. Ele pegava a porta de estradinho e ia dormir. A gente ia fazer o quê? Pra gente morrer. Aí eu fui até morar, abandonar. Você nunca roubou? Oxe, eu nunca fui preso em canto nenhum, nunca roubei, nunca... Você apenas é amigo do Val. É, é porque ele chegava lá e dormia, eu ia fazer alguma coisa, pra morrer. Eu e minha mãe. Deixa eu começar contra, vem cá você. Capitão, em poder desse rapaz que eu acabei de falar com ele, foi apreendido alguma arma? Foi apreendido alguma arma? Não, não, isso aí é só a avaliação dele que ele dá a cobertura ao Val, né? Perfeitamente. Você está preso aqui para a averiguação, passa pra lá e você pra cá, hein? Tem um A12, calma. Tem um A12, ah, ele portava um A12? A12? Não, a gente... A12 nenhuma, não. Ele esconde, ele dá a cobertura ao Val, né? E também, ele é a cobertura ao Val, tanto na dormida, como guardas, a arma de Val. Só que quando nós não começamos ainda, não conseguimos ainda, apreender a arma, mas daqui o resto do dia ele vai dar o serviço pra gente, onde é que está? Perfeitamente. E você, o que foi que houve que você acabou sendo preso? O que foi? Eu já estava em casa, e os policiais... Chegaram em casa, bateram, eu abri, e fui acusado por esse rapaz aqui. Fui acusado por esse rapaz, sem ter nada a ver, que na alta das populares ontem, fizeram um assalto. E nessa hora, disseram que foi eu, mas eu não estava. E tem o testemunho que eu não estava, e eu que era vítima, que foi roubada, pra dizer que foi eu que estava presente, mas não foi eu. Você nunca foi preso? Não. Você nunca fez nada da vida? E o que eu faço é trabalhar, vender mangá, becajá e pronto. E as mortes dos 40 tiros? Aqui eu não sei nada de morte de ninguém, não sou a... Ah, tem uma história como é que é, Denis? Ele invadiu uma casa do cidadão, e o rapaz foi morto com 40 tiros, ele é um dos participantes. E agora? E agora que aí não é verdade, porque eu não participei de crime nenhum. Passa pra lá e você pra cá, vem cá, falou. Isso aqui é o... Maurício. Maurício de quê? Severino da Silva. O Mauricinho. E aí, o que foi que houve? Esse rapaz matou ou não matou? Ele não chegou a matar, né? Então foi Dignay, Carrim, e Santo Agapá, e os outros que entrou. Eu e ele, nós fiquemos fora. Merinite? Sim, Dignay. Dignay. É, nós fiquemos fora de casa. Fora da casa. Entraram o maior invadeiro, eu até fiquei até pedindo, não rapaz, não mata o cabra não, o cabra é pai de família, deixa o cabra lá. Aí ele, olha, se tu ficar com essa merda, eu vou matar tu também aqui. Aí eu fiquei calado, eu fui, fiquei calado na minha. Aí ele... Aí, é... O Santo Agapá, deu até um tiro meu aqui no meu ombro, de modo que eu saia juntar com eles. Porque se eu não saia juntar com eles, eles iam me matar. Aí entraram na casa do rapaz, deram 40 tiros no rapaz. Foi, 40 tiros no rapaz. E você vendo? E eu vendo. E eu... Você só pediu? Não faço isso não, e tá? Deve não matar o rapaz. Aí ele disse, até tu, até tu te pedindo, mas não mata o rapaz, vai terminar matar tu também, caba safado. Ele estava falando. Então, você não entrou? Ele disse que você não matou, mas participou. Não. Tenho consciência limpa, como eu não participei de crime nenhum, nem matei ninguém, nem vi com transição, nem vivimento com ninguém. Ô, Mauro, você não está acusando o rapaz, sem o rapaz tem nada a ver com a história, não? Olha, eu não estou acusando ele por mal. Estou dizendo que ele foi, mas ele não fez nada com o rapaz. Ele não chegou. Ele... 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 Ele não chegou a matar o rapaz, não. Olha, você faz parte da turma, mas não... Não, senhor. Eu não matei o rapaz, não. Agora, agora, ele, hein? Participei, agora eu não cheguei a matar, não, que ele não vai de família, foram 40 tiros. Foram chegados dentro da casa do rapaz e a mulher do rapaz, não sei mais quem. Estava eu, estava eu, Dignai, Carrim, Sando Cagapau. Agora os outros que não sei... E esse aí, como é que é o nome desse aí? O nome dele é, já Beba. Beba, Beba também estava no meio? Estava, mas ele não chegou a atirar no rapaz, não. E você? Como é o seu nome? César da Silva Teixeira. César, e por que houve? Rapaz, eu vi, ó, Jota. Eu ia sair da casa do meu cunhado, chegou um policial em Capuçado, que hoje em dia, em altas populares, como o senhor sabe, é altos e altos climas aí. Então, quando eu saí, eu abro com a doze na minha cara. Corra não, aí. Quando eu saí do polícia Matos Alenha, ele estava na frente, aí me chamou, eu voltei, ele disse, bora, César. Me levou, sabe? Eu dei que, pois não, peguei e fui. O senhor nunca foi preso antes? Não fui no mito, ah, o senhor não. Então, já tirei uma cadeia no rojo, já falo. O que é, César? Modo de prática de, 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 negócio simples, assim, pra arrombamento, sabe? Aí, o que eu vivi, eu já peguei. Bete, Jota, arrombamento, 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 como é? É, arrombamento, assalto, participação de gangue, formação de quadrilha, essas coisas. Não tem nada contra a minha pessoa aí, o que tiver, Jota, eu sou de pagar, o que tiver contra a minha pessoa aí, eu sou de pagar. Você matou a sua própria esposa? Eu mesmo não constei isso não, é porque tem três César, sabe? Tem um que vive lá, mora perto de eu, tem outro que estupou uma menina em Tibiridô e tá preso, vários polícia aí conhecem, aí eles ficam dizendo que é eu, mas só tem uma Maria no mundo e uma Josefa no mundo, não. Deixa eu falar com o Rodrigo, é você? Isso aí é demais, eu sou do Luiz. O administrador aqui da cadeia pública de Santa Rita, você é conhecido Big Night, e o Big Night é natural de Santa Rita? De Santa Rita. Big Night, você já matou quantas pessoas aqui em Santa Rita? Rapaz, até agora eu matei somente uma pessoa que disse que ia matar a minha família, que nem pegaram o meu irmão e mataram. Já mataram o seu irmão? Mataram. E disse, e acho que se eu pegasse também minha mãe e meu pai também, acho que ele matava também, né? Aí pronto, aí eu já disse que ia matar minha mãe e meu pai, e antes dele matar, eu peguei e matei ele. O seu nome mesmo, qual é? Edmilson dos Santos. Edmilson dos Santos, mais conhecido popularmente como Big Night. É, senhor. Ô, Big Night, e você faz parte da gangue do toco? Rapaz, cada cara passa por si, ninguém tem gangue não, cada cara passa por si, mas não sou em gangue nenhuma não. Além de matar, você também roubava? Não, senhor. Fumava maconha? Fum. Não, fumava, porque aqui você não pode fumar, não é? Fumava, senhor. Está arrependido porque matou o rapaz? Estou, mas eu vou fazer o que, né? De quantos tiros? A gente se trei. Aonde arranjou essa arma? É? Rapaz, essa arma eu... Eu vim de bobeira, aí eu peguei, abri e estava dentro do carro, peguei e levei. Certo. Você está com problema na perna? O que foi isso? Foi tiro. Quem te acertou esse tiro? Esse policial. Você trocando tiros? Senhor. Você correu na hora? Eu vi na hora, soltei a arma, eles pegaram, pegaram e... E quando eu corri, meteram o bala nele. Estou com dois tiros, este aqui, estou aqui e este aqui. Mas passa bem. É, até agora não dá para levar. Oh, Big Night, você também participou de um assalto contra um caminhão da Brahma e nesse assalto você atirou em um dos trabalhadores? Não, senhor. A perna não tinha conhecimento, nem que esse Adin, nem que esse Malino. A perna não tinha conhecimento, nem que esse Adin, nem que esse Malino. A perna não me envolveram, me levaram para esse negócio, não tinha conhecimento com nenhum. E quem atirou no motorista da Brahma? Fui os dois. Fui todos os dois, Adin e Malino. Malino e Adin. E Adin, você estava no meio, mas não foi você que atirou? Foi, senhor. E esse assalto rendeu quanto? Rapaz, eu não sei não, que ele foi lá, ele foi para o lado dele e eu fiquei no meio, quando tem nada a ver. Não pegou em nenhum centavo. Em nenhum centavo. E o assalto ao Mercadinho do Newton em Vazia Nova? Não, senhor, você disse não. É, porque lá também mataram o cidadão. Nem parte disso aí não. Polícia, vem cá, Francimar, como é que é essa história do assalto do Mercadinho? Isso foi no dia 3, lá na rua Venâncio Corrêa, no alto. O Big Night, juntamente com o carrinho, assaltaram a mercaderia do senhor Newton. Mercaderia do senhor Newton. E lá mataram o cidadão. E lá mataram o cidadão, é o senhor de nome Francisco, de nome Francisco. Na ocasião, o senhor Francisco, que também tem o Mercadinho em frente ao senhor Newton, ele encontrava, já havia fechado seu estabelecimento comercial. Estava conversando com o companheiro lá. E ele chegou com o carrinho e anunciou o assalto. O senhor Francisco assustou-se, correu, quando correu, o Big Night atirou nas costas dele e ele veio a falecer. Um único tiro. E agora, Big Night? Rapaz, com isso aí não tem nada a ver não. Quem atirou nesse negócio aí foi o carrinho, agora esse negócio não tem nada a ver não. Você estava no meio? Foi sim. O Big Night é interessante. Ele disse que participou do assalto contra o caminhão da Brama, participou do assalto contra o pessoal do Mercadinho, mas disse que não atirou, só participou, não foi isso, Big Night? E você, como é o seu nome, por favor? João Adanda. O João é natural de Santa Rita? Sou, nasci e criado. E qual a sua participação na Gangue do Val? Nenhuma. E de Togo? Nenhuma também. E você está preso aqui por quê? Estou preso aqui, justamente acusado, justamente. Quem está te acusando? Não sei não, quem é não. Você é um cidadão honesto, trabalhador, nunca foi preso? Não, eu fui para o assalto uma vez, assalto acusado também. Mas participar o senhor nunca participou? Então o senhor desconhece a sua prisão, de forma que o senhor acha que está preso injustamente? É. É irmão do Togo. É irmão do Togo. É irmão do Togo? É. Irmão do Togo. Você é conhecido como Danda. É. Deixa eu saber aqui do policial, do pessoal da polícia, por favor, Francisco Barra. Qual a participação dele na Gangue do Togo? É, veja bem, ele é membro da gangue, é membro dos assaltos e das ações que o Togo vinha fazendo aqui em Santa Rita. Então foi preso por esse motivo. E agora, você nega tudo? Não, eu não nego. Agora, o que eu não fiz, eu não posso dizer que fiz, né? Perfeitamente. O negócio é isso. Mas você participa da gangue? Hein? Não, nenhum. 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 Eu tenho sete filhos, trabalho, faço tudo. Eu trabalho de empreendedor, faço tudo. Eu pego caranguejo, faço tudo. Agora, o negócio que, por causa do Togo, é que estão me acusando aí em muitas coisas aí. Você sabe aonde se encontra o Togo? Não, senhor. Eu só sei que mãe disse que ele foi pra Banda do Rio. O Togo é um homem altamente perigoso, segundo informações do povo aqui na cidade de Santa Rita, e que já está sendo procurado há bastante tempo pela polícia. E também tem um outro, conhecido como Val. Esse também é um homem que está sendo altamente procurado por policiais, uma vez que há informações de que ele é de alta periculosidade. E aqui está o administrador aqui da cadeia pública, o Ivanildo. Ivanildo, me dê esse maconha. Foi ferido a bala numa troca de tiros com o capitão Moraes, e que ainda continua. Em maconha, uma pequena quantidade, a gente pode mostrar aqui, ó. O bacharel Frederico está aqui ao lado, e ele vai explicar pra gente como é que a polícia localizou esse pessoal. O povo de Santa Rita está jogando. O povo está denunciando, e nós estamos chegando juntos. Essa maconha estava em poder desses seis homens? Ok, positivo. Essa arma também? Também. Essa arma do crime, de vários crimes, praticado pelo Carlinhos e o Big Night. O que eles informaram pra essa autoridade? É, o... esse elemento, o Carlinhos, certo? E juntamente com o Big Night, o Toco, o Maurício e o Zanga, certo? Eles participaram de vários crimes aqui, como a do motoqueiro, a do comerciante, aqui em cima do Santa Paula Polares, lá da rua da Macaíba, certo? E uma série de crimes aqui praticados por eles, né? Porque eles estão confessando e nós estamos colocando no papel. E com a prisão desses seis homens, a polícia vai chegar a outros marginais? Estamos já, como diz o pessoal, acabando com essa gangue, ok? Faltam poucos elementos agora caírem. Se não saírem de Santa Rita, nós iremos pegar eles como Carlinhos. Ameação, quer dizer, chegou ao ponto de mostrar que a polícia não pegaria de jeito nenhum. Mas estamos aí, conseguimos pegá-lo, certo? E o próximo, pode ser, quem esteja aqui em Santa Rita também, nós vamos conseguir prender. É o Toco ou o Val? O Val é o de outra equipe. O Toco é da equipe do Carlinhos, ok? E o Val tá coado. Certo, está aqui em Santa Rita. O Toco tem informação que o mesmo saiu de Santa Rita, mas se ele estiver em Santa Rita, pode contar. Para Santa Rita aí dificulta um pouco. É, porque nossas condições, aqui dentro de Santa Rita, nós precisamos de mandato de prisão, precisamos de elementos e também de material para procurar esse pessoal. Como é muito escasso, mas dentro daqui de Santa Rita nós conseguimos prender. Vamos começar com todos agora. Ok, positivo. Eu começo começando com você. O seu nome, por favor? Maurício. Você é assaltante, arrombador de residências e mais traficante de maconha? Não, de maconha não sou nem arrombador. Nunca arrombei na minha vida, não. Agora, eu fui acusado que mataram um rapaz de 40 tiros. Aí, eu apanhei muito, aí sem eu estar. Aí eu peguei e confessei que eu estava nesse meio também. Porque bateram muito neus. Aí eu confessei que eu estava também nesse meio. Mas você não estava? Eu não estava não. Agora eu disse que estava porque eu apanhei muito. Disseram que ia me matar. Você conhece o pessoal que matou o rapaz com 40 tiros? É. Conheço. Já está preso já. O teu nome completo qual é? Maurício Severino da Silva. É, o Maurício Severino da Silva disse que apanhou demais o comparsa dele para dizer na polícia que realmente tinha participado do crime. E acabou confessando. Porque também os seus comparsas lhe ameaçaram de morte. E você, o seu nome? Carlinhos. Carlinhos. Ah, você é o Carlinhos. Há informações aqui na Sexta Dede de que você já matou mais de cinco pessoas. Matei em cinco. Matou quantas? Quatro. Quatro pessoas. Mas por que matou tanto? Não, eu matei que foi outro inimigo e um aí e outro eu matei porque eu fui tomar o dinheiro dele e ele reagiu, meteu a mão na cintura. Daí eu não ia morrer, né? Meti bala pra cima dele também. Você matou um pai de família porque ele não lhe deu dinheiro? Sim, senhor. E os outros dois? Não. Mesmo jeito? Os outros dois foi lá atrás do fórum. Matou um por trás do fórum e o outro? O outro foi aniquilando. Você me disse que um você matou porque ele queria lhe matar. Esse você matou em legítima defesa segundo você. E o outro você matou porque pediu dinheiro, ele reagiu, não quis dar o dinheiro e tal. Aí você acabou com a vida do rapaz. Teve um que você matou por trás do fórum e esse por trás do fórum matou por quê? Por trás do fórum? Sim. Porque tava ele e o Val, o Val que é o parceiro dele, o Val que é o parceiro dele também. Aí deram um modo de tiro, eu me saio de bem, não me mataram. Então chegou a casinha de eu pegar ele e passei o rodo nele também. Esse foi por trás do fórum. Agora, e o último? O último foi o Niquilão. Quem? Niquilão. Niquilão? Que era vagabundo não? Era vagabundo também. Ainda tem, ainda tem todo o resto da família dele que é vagabundo que eu fui lá mais... Mas os meninos não encontram ele em casa. Aí você matou o Niquilão, mas não matou a família do Niquilão por quê? Tá, porque a família dele não tem nada a ver, né doutor? Ah, entendi agora. Mas porque você disse que era tudo vagabundo e eu pensei que você... Não, você vem nos irmãos que ele tem, tem mais... Eu penso que é dos irmãos que ele ainda tem, tem mais parceiro dele. Porque a gente passei por lá, agora tinha um baleado. Lá eu amostei, eu amostei a carro que era ele. Ele não tô abrindo, prenderam ele, doutor. Você fuma maconha? Fum. Você não tem vontade de deixar de fumar maconha, deixar de roubar e viver sua vida de uma maneira justa, correta e honesta? Não, quando eu saio daqui agora eu não quero esses negócios mais não. Você já foi preso três vezes? Não, senhor. Essa é a primeira vez? É, senhor. Matou quatro pessoas e achava que nunca seria preso? Era, senhor. Você é comparsa de um que a gente entrevistou semana passada, o Big Night? É, sou um amigo. Vocês são amigos. Que nome completo mesmo qual é? José Carlos da Silva. Teu pai e tua mãe te dava muito conselho, não? Dava, senhor. E você não tomava os conselhos? Acabou sobrando uma cadeia. E agora, arrependido? Tá tudo, né? Aqui dentro, cá vindo camada, aqui dentro. Toma isso no forno. O seu nome, por favor, moço. José Avelino da Silva. José Avelino da Silva. Ô, José, matasse quantos? Nenhum, não. Nenhum. Nunca matei ninguém, não. Só roubava? Não, nem roubava. Ô, senhor, está preso por quê? Dá mais ele aí. Ah, você é comparsa dele. Você sabia que ele era ladrão? Sabia. E assim você se juntava com ele? Não, eu se juntava nele, era meu amigo. Era, não é mais? Já era ainda. Em qualquer coisa que ele tiver, era meu amigo ainda. E você, vem cá, por favor, você. Chega mais pra cá. O seu nome? É, Severino da Silva. Severino matou alguém? Não, estou acusado do negócio que eu não fiz. O que foi? Me pegaram em casa, Carlinhos, me acusando, dizendo que tinha vendido um revólver iniquilado a eu, que esse revólver, ele não vendeu a eu. Todo mundo na rola de casa viu, ele dando revólver ao Tadu Jair. Quem é o Jair? Jair é o parceiro dele. Que é o seu parceiro? Não, dele é. Não é o seu parceiro? Não é parceiro meu não, doutor. Você está acusando o rapazinho. Estou dizendo que eu fico, odia ele, eu não vou dizer que odia outro sem ter, eu vendia ele, não vou dizer que vendia outro. Ele rouba também? Ele rouba? Ele rouba não. Agora, mas o Ferraí eu vendia. Agora, se ele também escondeu, eu dei o fim para que ele não dê. É mentira, é mentira, doutor. Uma rola de casa tem para mais de dez pais de família de prova, que ontem eu tinha acabado de tomar café. Quando ele chegou, que ele deu o revólver ao Jair, que já ia... Fuma maconha? Fuma não, eu bebo cachaça. Se tiver dinheiro, eu bebo cachaça. Graças a Deus, não fuma maconha. Sou um cabra trabalhador. Trabalho na faca de sebo, lá em Bahia. Na faca de sebo? Lá em Bahia, de seu aniso. De aniso, certo? Não sou um cabra errado, certo? Eu trabalho para manter meu pai e minha mãe, que isso aí é nós três mesmo. Agora um cabra safado desse vem dizer que deu as maiores sem ter dados. Já matou quatro, aí você falando assim, você... Não, um cabra safado na rua resolve com ele. Quando eu com dois, eu saio, mas para resolver com ele. É o sangue descendo assim, doutor. É o sangue descendo e eu dizendo que esse cabra não deu revólver a eu. Ele está mentindo, está com conversa mole para não entregar o Jair, certo? Que já foi matar um cabra safado também, viu? Só porque eu moro naquela residência, mas não é obrigado eu me juntar com eles não, viu? Porque ele está falando... Sendo que quando sair daqui vai matar o rapaz? Não, mas ele fala não, eu digo quando sair daqui a gente conversa, porque ele está me chamando de cabra safado. Porque é homem não leva nome de ninguém de cabra safado, não. Porque você também... Porque é cabra, não leva nome de outro de cabra safado, não. Porque você não falou mais direitinho. Agora ele está acusando o homem... O cara desse Jair é ladrão também? Que eu saiba não, senhor, doutor. Que eu saiba esse Jair não é ladrão não. Agora ele está acusando esse Jair. E quem pega ele, pega ele e vê que ele tem revólver. É isso que você deu ontem. Ele tem revólver, doutor. Eu provo, até no pé do diabo, o sangue descendo assim, descendo. E eu dizendo que esse cabra deu revólver, Jair não deu revólver eu não. Porque eu não participo de gangue de ninguém dentro do meio desses colores, não. Vem cá você. E qual é a sua participação nessa? Não disse pra onde ir, apenas só saiu. Aí já vou, disse tchau, tchau, saiu. Quando der fé ele voltou, um tiro no carro. E atingido, aí disse-me assim, tu atiraram em mim. Aí eu gritei pelo vizinho. O vizinho me socorreu, o vizinho não veio, veio o outro junto. Aí socorreu, a gente passou pela Manzoá. A Manzoá deixou passar. Quando chegou na pista, eu fiquei na frente de outro carro da polícia. O carro parou. Aí espera aí que vai vir uma viatura pra levar ele. Aí quando veio, chegou um bocado de homem da polícia. Aí o cara vinha com a pingada doze. Aí quem foi atingido foi Nen. É um marginal, um assaltante. Aí só um bocado de coisa. Aí eu disse, eu não sabia não. Ele disse, vai todo mundo pra polícia. Eu disse, eu vou. Vamos lá em casa, buscar o documento e vamos ver logo minha casa. A gente logo pra ver como é que fica. Aí ele foi, entrou, viu tudinho. E eu tô pronta pra pagar pelo erro que eu fiz. Dei dormir da ele. Não nego nada. Eu errei porque dei dormir da ele. A senhora conhece o Val? Conheço não. Nunca viu o Val? Não. É um desconhecido pra senhora? Pra mim é. Agora tem uma mulher aí que parece que é mulher dele. Agora o Nen que foi baleado, a senhora conhece muito bem. Muito bem eu não conheço não. Eu conheço pouco, mas conheço como ela disse aí. A dona Lúcia, nós recebemos várias informações durante a semana toda que o Val se encontrava em Marco Moura. Marco Moura ou Tibiri. Tava nessa área. A gente não acreditava que ele estava. Mas as informações foram tantas e nós fomos checando, checando e chegávamos a ela. Então na casa da dona Lúcia nós descobrimos que lá estava baixando o Nen, primo do Val. Então seguindo o Val, o Nen, nós chegamos ao Val. Então ontem à noite o Val dormiu num motel Gotas de Amor aqui em Bahia, na margem da BR-230. O Nen e o Val com uma menina de menor que nós liberamos agora a pouco. O informante disse, olha, às 5h30, eles vão chegar aqui na casa para deixar a mulher, porque ela tem um menino pequeno que vai dar de mamar. Nós ficamos lá esperando e às 5h30 chegaram mesmo. Chegou o Val, chegou o Nen e essa menina num gol branco que está aí. Você já deve ter filmado. Então na hora que a polícia apresentou-se e disse que era a polícia, eles arrancaram o carro muito rápido e na troca de tiros saiu o Balear do Nen, o Severino do Ramo Nascimento, que se encontra internado no CTI do São Domingo. Ela é companheira de quem? Graças a Deus de ninguém. Graças a Deus de ninguém. Está metido nisso por quê? Porque ela que não está respeitada não é que tem alguma coisa comigo, mas não tem nada com ele não. As duas que tem, ela nunca chegou lá para fazer o que ela fez, né, tirar em mim. Por isso ela que não tinha nada a ver com ele não. Bom, capitão, para encerrar a nossa reportagem, eu agradeço, bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe. De parabéns. Só assim Santa Rita volta à sua normalidade. E lembre-se, três fotografias aqui. Esse aqui é o conhecido Val, lá do Alto das Populares. E a polícia está em diligência já há bastante tempo no sentido de localizar e prender o Val. Essa foto aqui é do Val. Tem uma outra foto aqui do Val também, que é esta aqui, olha, o Val. Parece que pintando lá, é uma casa. E essa terceira foto aqui, eu não sei quem é este homem, mas eu vou mostrar e o capitão morar. É o Severino do Ramo Nascimento, prime do Val, é o Nen. Esse já está preso, não? Esse foi ontem à noite, agora pela manhã, na troca de tiro. Com o Val, o Val conseguiu escapar e ele se avaliado e está no CTI do São Domingos. Está no CTI do São Domingos? É, no momento está no CTI do São Domingos, sendo operado. Aqui tem mais uma boa importância em dinheiro, mais dois dólares ainda.